Seguinte, vamos aprender a subir nas paredes agora, o wall run, ou corrida aqui na parede. A subida que a gente faz correndo, tá? Obviamente. Então você corre na parede, pisa na parede e sobe lá no alto. Tem dois lugares que eu acho que dá pra dividir essa técnica. Num lugar não tão alto, que é mais alto que você aqui, mas não é tão alto lá. E num lugar um pouco mais baixo, que é, por exemplo, essa altura aqui. Deve ter uns 2,20 de altura. Eu vou passar essa ideia aqui. Porque eu tenho alguns toques, algumas dicas técnicas que vão te ajudar a deixar bem rápido esse movimento. Se esse lugar é muito mais alto, eu vou dar uma passada aqui, pra conseguir alcançar lá. Aí eu alcancei, eu vou fazer um climb up, que é outra técnica que eu vou passar separadamente pra vocês, tá bom? Mas no vídeo de hoje, vamos entender mais ou menos uma parede no muro dessa altura aqui, tá bom? Primeiro detalhe galera, a primeira coisa que vocês tem que prestar bastante atenção. Pensem que a corrida de vocês, o final da corrida de vocês, ele é um impulso. Essa perna aqui, ela vai saltar, ela tem que ganhar altura. Porque vocês tem que fazer essa curva aqui, pra conseguir subir a parede, pra ficar mais baixa a parede. Então se eu piso aqui, piso aqui ó, sem saltar, eu tenho essa altura pra subir. Se eu salto, olha a altura que eu tenho pra subir. Então só um leve salto aqui, ele já diminui a altura da parede, então eu consigo chegar muito mais fácil lá em cima. Então pensem que vocês tem que saltar. Esse salto, ele não é nem tão longe, porque senão você salta e chega caindo na parede na hora de pisar. E ele não é muito perto, porque senão você não tem ângulo pra conseguir pisar na parede. Então você vai encontrar mais de uma meia distância de um passo maluco aqui, pra conseguir fazer uma transição boa. Vamos testando essa pisada. Algo que é bem importante considerar, é que assim, o que faz a subida é a perna, não é o braço. Tá bom? Então explode a cabeça, porque o que faz a subida de morro, o que faz o run, não é o braço, é a perna. O braço ele tem que acompanhar. No começo, quando você está começando a treinar, você pisa aqui fratinho, segura e fica tentando se puxar no braço lá e fica sofrendo. Quando você devia focar aqui na perna. Então foquem na perna, foquem nessa pisada, pisada bem firme na parede, nesse salto que vai ajudar você a subir mais fácil. Detalhe dois. Então, entendeu a subida? Agora pisada na parede. Essa pisada na parede, ela não é pra baixo. Se ela for pra baixo, é mais fácil escorregar. Se ela for só pra frente, um chute aqui, vai ser boa, ou até machucar o pé na parede. Você tem que pisar mais ou menos 45 graus pra baixo lá. Ninguém vai de angulação, mas é mais ou menos assim, lá pra baixo, pra conseguir ganhar altura. Tá bom? Você tem que continuar correndo na parede. Você não pode parar aqui a hora que você chega na parede. Tá bom? Então, entendeu a pisada? Entendeu a passada na parede? Bem alta. A galera às vezes pergunta quantos passos eu vou dar na parede? Cara, a primeira passada é te colocar lá em cima. O resto é só acessório, só pra te dar apoio, pra te ajudar o restante da subida. Foca nessa primeira passada aqui, que você... Uh, já vou. Segunda coisa. A hora de pegar aqui, nessas paredes mais baixas, o que eu vou sugerir pra vocês? Que vocês peguem sempre com essa pegada do cat, tá? Então, todos os dedos lá em cima, pra ajudar o movimento. E aí depois vocês fazem a transição pra palma. Dá pra subir colocando a palma da mão direto lá em cima. Então, ó, pisei, palma da mão, subi, tá bom? Mas se a parede é um pouquinho mais alta, você já não consegue. Porque vai ficar ruim, vai ficar lento. Talvez você trave aqui e faça em dois tempos. Pra fazer em um tempo só, vai acostumando desde cedo a pegar com a mão aqui, dar uma puxadinha no meio do caminho e se empurrar, tá bom? Então, vamos lá. Juntando os três. Pisei, parede. Uh, lá em cima. Parei aqui, trago minhas pernas pra cima, tô salvo. Tranquilo? Então, treinem bastante. Lembrem, foquem na passada. Se acertar a passada na parede, o salto no chão, a subida lá fica fácil. Ó lá, ó, tô suando aqui por vocês. Bora lá, vamos treinar. Tchau, tchau.